Hey boy, botei na tua casa pra desabafar É tanta dor que eu não consigo suportar E do meu peito eu vou ter que agarrar Se ligo pra ela, ela desliga até o celular É tanto castelo que até penso em baratina Quando me lembro dos nossos momentos Dá pra fazer, não tem meter daquele dia lá Ela por cima fazendo vida louca virar Ai que delícia, ela por cima Ela é tipo droga, acelera até o coração Não sei se é amor, mas ela me causa tanto tesão Ai que delícia, ela por cima Acende o tubo, aê Pra ver se o tempo passa e faz ela voltar Ela é meio E me enxame Que delícia Hey boy, botei na tua casa pra desabafar É tanta dor que eu não consigo suportar E do meu peito eu vou ter que agarrar Se ligo pra ela, ela desliga até o celular É tanto castelo que até penso em baratina Quando me lembro dos nossos momentos Dá pra fazer, não tem meter daquele dia lá Ela por cima fazendo vida louca virar Ai que delícia, ela por cima Ela é tipo droga, acelera até o coração Não sei se é amor, mas ela me causa tanto tesão Ai que delícia, ela por cima Acende o tubo, aê A ver se o tempo passa e faz ela voltar A ver se o tempo passa e faz ela voltar A ver se o tempo passa e faz ela voltar